And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Onde eu estou mano, vamos ver Abastece o gerador Cadê o mapa bosta, o mapa bosta está aqui Estamos ali, estamos chegando ali do outro lado Mas tinha uma zona segura ali, como não tem como fazer Ah tá, aquela é uma zona segura, não tem como fazer viagem para lá né Eita porra, apareceu uma par de marcação no mapa Estão lá fora Nossa, uma galera aqui ó Eita porra Ah é, são aqueles zumbis velho Nossa, pode crer, tem um monte de zumbi aqui Tem um monte de corvo também né Pera, deixa eu lembrar de onde eu preciso ir Ah tá, eu preciso entrar nessa porta aqui ó Ai não tem como subir, ai como não tem como subir ali Puts Como que eu vou voltar? Eita mano, não tem como subir ali Pera aí, tá confuso agora hein Se eu for lá para o outro lado, não adianta né Se eu for lá para o outro lado, não vai adiantar Para o lado da creche Tô pensando, como que eu chego ali velho Memorial É, vou ter que pegar de novo a saída ali O bom é que é uma zona segura né, então tá de boa Caraca Caraca velho Esqueci totalmente como que eu chego Eu preciso ir lá no carinha do posto Só que eu esqueci como eu chego lá Esse mapa também é mó bosta né velho Porra, dá mó desânimo Eu acho que é aqui hein mano Eu acho que é por aqui Não, aqui não deve ser Deve ser por aqui mesmo velho Eu acho que eu preciso entrar naquela porta lá Que tem um código né, que achamos o código ali Estamos indo exatamente para o lugar que achamos aquele zumbi elétrico né Exatamente aqui O problema é que velho Eu passei algumas vezes já aqui Matei todos os zumbis que estavam lá fora Pelo jeito eles voltaram Tem um bem perto aqui ó Vamos ver se aquele lá em cima tá lá ainda Tá lá ainda não né, ele voltou pra lá Isso que é zoado né mano Porra O jogo já é difícil Ainda mais os zumbis ficam dando respawn ó Todos os zumbis dando respawn Nossa aí eu acho que é meio demais hein velho Tô vendo se tem alguma coisa nas costas dele Tem algo Eu acho um pouco demais aí viu o jogo Mas beleza Eu tenho minha crossbow Eu queria usar mais minha crossbow Eu tenho ela ainda Acho que eu joguei ela fora Eu joguei ela fora né Nunca quis usar ela né Agora que eu não tenho mais ela Eu quero usar É um zumbi normal ali? Bom, parece ser um zumbi normal Vem mulher, já me viu então vem O outro lá de cima me viu também? Não Uma pancadinha só Tem mais um zumbi lá na frente Espero que eu não ache de novo O zumbi elétrico né Ué, tinha uma marcação Uma marcação pra cá Sumiu a marcação Estranhão É Como se fosse algum corvo né Deveria ser algum corvo Policial Pior que a última vez que eu vim aqui Era um policial também velho Ou seja, é respawn mesmo mano Não se trata de um outro zumbi Se trata mesmo de um respawn velho Que é bem zoado né Um jogo difícil como esse não deveria ter respawn Tá agora Espero não encontrar o boss de novo por aqui viu Aquela mulher lá que fica aparecendo Elétrica Cê é louco mano Devem ter corvos ali também Não é possível tudo isso de zumbi Não é possível Nossa Muito hein velho Esse jogo aqui tá demais hein Nossa, tinha um zumbi em cima da vã velho Já cai, já cai pra cá Podia ter caído pra cá né Tô só me ligando se Porque Não tem nada né Nas costas Esses bebês Como se não morreu mulher Que foi Ainda bem que esse cara não cansa né Nesse jogo Cansar seria uma merda viu Tá agora eu sempre me perco velho Pra ir para o local Eu acho que é pra lá ó Só confirmar se não tem mais nada Nas suas costas não né cara Eu acho que é pra cá ó Tô quase certeza que é pra cá Aquela porta do código né Ó Zumbi ali Ah, demais esse jogo mano Só um por aí, só um Já morre aí mulher Já morre mano Então vem bonitinha Vem Eita A vontade é tão grande De matar esses zumbis Que as vezes eu erro mesmo Bom, já colocamos o código uma vez Acho que não vai precisar colocar de novo né Boa Ah, nunca gosto de passar daqui viu velho Pô, na primeira vez nunca teve zumbi Na verdade Primeira vez não, nunca teve zumbi aqui Se ver agora é sacanagem hein Foda, metade do vídeo vai ser eu chegando no local lá Mó rolê velho, isso é louco Poderia ter aberto né Poderia ter aberto né Um... Uma viagem rápida pra lá Mas claro que não né Esse jogo maldito Vai dar viagem rápida Vai nada Sempre rola um barulho aqui Dessa vez não rolou Vamos lá Vamos lá Utilizar a escada Eu acho Acredito eu Que estamos indo para o local certo Eu acho que é pra cá mesmo velho Boa É aqui mesmo eu acho Aqui para de funcionar né O radar Vamos acordar com as minas aqui no chão ó O que é legal se desse pra pegar elas né Ai Nossa Eu não vi a mina Nossa, sério? É sério mesmo que eu passei pela mina e não vi ela? Caraca, que vacilo mano Isso aí ó, usei de besta agora o kit médico Que vacilo enorme mano Pá É muito desnecessário isso Vai chover zumbi aqui em cima de mim? Deveia ser algum rato né? Sempre fico em choque quando eu venho aqui, mas era aqui mesmo que eu queria vir Posto de gasolina Mas dá sempre muito medo passar aqui velho Mas dá sempre muito medo passar aqui velho Mas dá sempre muito medo passar aqui velho Por favor Por favor Mas dá sempre muito medo Mas dá sempre muito medo Se eu já ouvi uma É raro No caminho de Georges Eu vou ser surpreso se essa igreja tem um único pano de glas De novo De novo De novo De novo De novo Estão seguros pelo menos né velho A cidade está bem tranquila eu acho agora Eita Ah não, o cara virou zumbi Putz Ah mano, você virou zumbi cara Porra Vamos lá Nasty business And no mistake But don't forget to take that fuel You've earned it Knowing Vikram The petrol will be stashed somewhere secure You have to get past whatever security is put in place Caraca mano O cara virou zumbi E matou o filho dele Por que eu não consigo arrancar a cabeça do moleque? Só porque é uma criança velho Se essa criança Renascer Virar zumbi Me matar Ai velho Caraca mano Como ele virou zumbi mano Ele estava bem velho E agora o medo Tá, pegamos Utilizo o sistema de invasão do scanner para chegar até o combustível Mas está aqui dentro da casa? Não, não deve estar aqui dentro da casa não Porra mano Coitado do cara velho Coitado do filho dele também né Foi comido pelo pai Não na Na maldade né Literalmente Dá uma olhada aqui Agora que eu ouvi barulho de zumbi O combustível está aqui Está muito fácil velho A única coisa melhor que uma arma É uma arma de arma É uma arma de arma de arma É uma arma de arma de arma Que o gerador está correndo em fumes Provavelmente vai tentar Blame isso Para os imigrantes Você sabe Mas não caia por isso Olha lá A blight não discrimina A imigração Era sempre uma distração Para deixar os idiotas Estão em charge Destrói o país Sem um telefone Noticing Beleza Aqui é uma zona segura Talvez Eu ouvi um barulho Será que é uma zona segura? Tinha marcação na porta ali né É uma zona segura Na verdade é uma zona segura né É uma É um atalho Desbloqueamos aqui mais um atalho Muito bom um atalho aqui no posto velho Vamos ver para onde eu preciso ir agora Eu preciso voltar para cá né Colocar o combustível aqui no abrigo agora Então bora lá mano Fiquei mal hein velho Do cara ter morrido E ter matado Comido o filho dele Pergunta é Como ele Se transformou né velho Como ele se transformou Estava bem quando eu fui lá O filho dele estava ruim né Tá reabasteço geradora Estou meio perdido Beleza Salve a garota Salve a garota Vamos ter que salvar a garota hein Não vai ter conversa Boa ativamos Luz de volta aqui meu Deus do céu Ainda bem que temos luz agora aqui Bom Agora é Temos que resgatar a garota É isso? Deixa eu só dar uma olhada aqui nos objetivos Posso até comer Tomar energético aqui até dois hein Para recuperar minha vida Até três eu poderia Mas eu vou segurar em dois aqui mesmo Vamos ver Temos algumas coisas aqui ó Isso daqui eu consigo mexer Não consigo Acho que não né Espaço na mochila 14 Eu gostei 14 desses equipamentos Tá Temos então aquela Colete as sete cartas De di para o doutor Não sei se é uma missão principal essa Acredito eu que não tá Que não seja uma missão principal Essa da garota eu acho que sim É uma missão principal Pois é a única missão que temos aqui Porque O estrategista diz que é uma perda de tempo Tentar salvar a garota que ligou da igreja Porém se eu Nem tentar ajudar outro ser humano Que tipo de pessoa me tornarei? Pois é Se fosse eu também não iria Mas vamos ter que ir né Pois não tem mais o que fazer aqui por enquanto Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo velho Pois eu tenho impressão Que... Que eu tenho no estoque Eu tenho impressão velho Que vai demorar bastante esse vídeo Queria ter colocado a... Crossbow aqui né Tenho certeza que vai demorar muito esse vídeo tá Então... Eu vou... Pegar tudo aqui Então eu vou deixar isso para o próximo vídeo Beleza? Então é isso, dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou e para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito É isso, muito obrigado pela visualização E até mais Tchau 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 Tchau